As lendas de monstros assustadores existem pelo mundo inteiro, mas na pré-história existiram animais tão assustadores que se vivessem hoje em dia, seriam considerados monstros. Esse peixe monstruoso que podia chegar a incríveis 9 metros de comprimento com enormes dentes afiados feitos de placas ósseas foi o predador supremo de sua época. Se ele existisse hoje em dia, seria o predador do topo da cadeia alimentar dos oceanos, podendo matar de tubarões brancos a orcas. E com certeza ia ser proibido entrar em mar aberto com barcos pequenos, pois ele afundaria esses barcos. Muitas pessoas que conheço tem medo de jacarés e crocodilos, então esse animal com certeza faria essas pessoas terem pesadelos. O Saurosucos foi um enorme crocodiliano terrestre, que podia chegar a 7 metros de comprimento e quase 2 metros de altura, sendo um enorme predador do período Triássico. Imagina topar com um desse aqui no Brasil. O maior dinossauro carnívoro do período Jurássico, o Saurophaganax, foi um monstro. Ele podia chegar de 12 a 13 metros de comprimento e até 4 metros de altura. Podia caçar qualquer animal, inclusive saurópodes. Esse animal hoje em dia ia ser considerado um monstro. Ele caçaria e seria o animal dominante em terra. O que você faria se topasse com o Saurophaganax? O Tigre Dentes de Sabre Sul-Americano, ou Smilodon Populator, pode não ter sido o maior felino que existiu, mas com certeza foi um dos mais assustadores e mais fortes que existiu. Seus dentes enormes e assustadores eram sua principal arma. Ele podia chegar a 2 metros e 10 de comprimento e cerca de 1 metro e 20 de altura. Se você topasse com um desse, não teria como fugir. Correndo ele te pegava e se encarasse ele te matava. Vejo muitas pessoas dizendo que tem horror e medo dos dragões de Komodo, que podem chegar a cerca de 2,6 metros de comprimento. Então essas pessoas iam ter um infarto fulminante só de ver o Megalânia. Um enorme lagarto que podia chegar de 6 a 8 metros de comprimento, sendo maior em comprimento que um elefante. Ele viveu na Austrália durante o período Pleistoceno. Nosso mundo já foi repleto e ainda é por animais assustadores. E aí, de qual animais dessa lista você teve mais medo? Fala meus dinossauros, muito obrigado por assistir a que tá aqui. Deixa o seu like se vocês gostaram pra eu fazer mais partes de Monstros Pré-Históricos. Não esquece de comentar aí algum animal que faltou nessa lista pra vir nas partes futuras. E claro, não esquece de se inscrever, hein? Muito obrigado e sejam extintos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho